Uma ciclista que participava de uma prova em Baianópolis, no oeste do estado, morreu, minha gente, ao colidir contra um carro de sonorização usado durante o evento. Olha pra isso. Enfrentes que circulam nas redes sociais, pode-se ver o momento do acidente. Ela bate no veículo estacionado na rua e cai depois desacordada. Outro ciclista também se envolveu na colisão, mas não ficou ferido, não. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado. Informações ex-oficiais indicam que a vítima teve trauma na cabeça. Ela era moradora de Luiz Eduardo Magalhães e foi identificada como Jayane Oliveira. Deixa dois filhos e o marido, que também participava da prova em Baianópolis. Oh, que coisa triste, hein? O que é pra ser alegria, de repente acaba uma tragédia. Que horror, né? Que coisa horrível. Bateu no carro de sonorização, que animava a corrida, né? São carros aqui, salvando fios elétricos, animam as corridas. E ela bateu no carro com a cabeça e acabou morrendo no local. Que tragédia, que coisa tristíssima. Tristíssima. Imagina a dor dos amigos, olha aí. E ela estava de capacete, né? Ela estava de capacete, parece, e o marido vendo tudo isso. Força para essa família, para os filhos. Como eu falei, tudo acontece até em momentos de lazer e de alegria, infelizmente.